Fala meus queridos alunos, mais uma vez aqui professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, para que a gente possa delinear essas grandes reflexões. Você sabe que a estrutura da filosofia é fundamental para que a gente possa organizar o nosso pensamento, para que a gente possa, na verdade, argumentar melhor, para que a gente possa perceber a realidade. São várias as estruturas que nós temos dentro da filosofia que podem contribuir conosco. Mas, antes da gente começar, sempre eu faço o mesmo pedido pela minha experiência com esta modalidade aqui, que nós trabalhamos, que é o ensino remoto, as plataformas, as aulas gravadas, pode ser TV, pode ser YouTube, o que for, nós temos um grande problema que é a dispersão. Para evitar a nossa dispersão, eu te convido sempre a pegar todo o material, deixar aí pertinho, para que a gente possa ter uma condição, uma utilidade maior de pegar todo esse material bem a mão e evitar, estar se distraindo, coloca aí a tua coluna na cadeira bem perfiladinha, relaxa um pouquinho os ombros e foca para que a gente possa, assim, com a tua atenção, construir, aproveitar e descrever conceitos mais aprazíveis a vocês, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade aqui nesta aula à estrutura da lógica. Lógica, vocês sabem, pessoal, por que tem tanta aula de lógica? Gente, nós sabemos, é público e notório, que lógica é aquilo que orienta o nosso raciocínio. O que é que eu falei para vocês da filosofia agorinha? A filosofia, ela contribui demais com a gente, nosso processo de reflexão, do nosso raciocínio apurado. Então, veja só, a lógica, ela lida diretamente, olha que coisa legal, vou repetir, diretamente, diretamente é a lógica que lida com essa estrutura, ela que deflagra as formas de você raciocinar, construir argumentos, validar ou falsear proposições. Aí nós temos a lógica clássica aristotélica, que nós já temos aula aqui, olha que coisa bacana, vai na plataforma Gonçalo Vigia, fantástica a plataforma Gonçalo Vigia, você fala uma coisa, tem uma aula lá já para você aproveitar, tem exercício lá para você aproveitar, tem aula e exercício, que coisa legal, gente, olha, show de bola, nossa Secretaria de Educação está de parabéns em fornecer todo o tempo este material, para que você, além da sua aula presencial, do seu professor maravilhoso em sala, um abraço aqui a todos os professores de filosofia, que trabalham com muita maestria estes conteúdos, além deles você tem também o conteúdo aqui digital, para poder ajudar, a gente vem aqui tentando complementar o trabalho do nosso colega que está ali na sala de aula, no chão da sala, que ele merece todo o louvor, merece estar ali todo o agradecimento de vocês, por estar se dedicando o tempo inteiro de forma presencial, a presença é importante. Então, para contribuir mais um pouquinho com isso, a gente tem aqui as aulas da lógica clássica e temos a lógica moderna até, viu? Então, fizemos ali um gancho da lógica moderna, que eu acho interessante, da gente perceber as mudanças, o foco de cada uma, a lógica clássica no processo argumentativo e a lógica moderna na falsidade, na validade de proposições. Então, veja só, a lógica vai te ajudar a estruturar este raciocínio. E como é que eu vou necessariamente construir este raciocínio? Aí nós temos uma estrutura que nós vamos agora tematizar. Na verdade, nós vamos aqui esmiuçar um pouquinho, nós vamos contribuir um pouco mais. A melhor expressão é realmente esta. Nós vamos aqui tratar de alguns conceitos, para que dentro desses conceitos, a gente possa desenvolver melhor o nosso processo de argumentação, tanto na fala como na escrita ou em qualquer outra estrutura que nós queiramos. os silogismos e os métodos, certo? Bom, silogismos e métodos, eles vão mudando juntos, né? O que é um silogismo? Nós sabemos que nós temos um silogismo com um conjunto de proposições, certo? Aí, olha só, nós já temos uma aula sobre silogismo e proposições. Olha, vamos aqui, tá? Vai lá na plataforma Gonçalves Dias aqui, vem, procura esta aula que nós temos. Silogismo, proposição, que é a introdução à lógica, a lógica, né? Principalmente a lógica clássica. Conjunto de proposições. E essas proposições vão gerar uma conclusão com uma... Aí aqui, ó, conclusão. Então, aqui eu formo um silogismo. Aí tu vai dizer assim, professor, qualquer silogismo... Não, não é qualquer silogismo. Nós temos uma aula aqui com as regras do silogismo. Não vai dizer que é qualquer silogismo. Calma, vai devagar. Existem regras para que esse silogismo seja válido. E aí, mais uma vez, nós temos uma aula específica aqui sobre isso. Dá lá um Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias e procura esta aula que nós temos, tá? Então, não é qualquer silogismo. Mas nós temos aqui elementos básicos que são repetidamente necessários para que o silogismo, ele possa necessariamente ocorrer de forma eficiente, de forma contundente, de forma objetiva. As proposições gerando conclusões. Essas conclusões, obedecendo as proposições e, necessariamente, as regras para validação deste silogismo, correto? Então, veja só. Este silogismo, ele vai orientar o nosso raciocínio. A orientação, uma das funções, uma das funções, né? Orientação do raciocínio. Ok? Então, é este silogismo aqui que vai servir como caminho, que vai servir como base, que vai servir como alicerce para o nosso raciocínio. Se você prestar atenção, o tempo inteiro você está raciocinando de forma silogística, pegando proposições, somando e gerando conclusões. E aí, nós temos que ter muito cuidado. É justamente aqui que mora o problema, que nós temos de ter muita atenção. A constituição deste silogismo precisa ser eficiente para que a nossa conclusão não extrapole, não exagere ou até fique fora do padrão estabelecido a partir daquelas proposições. E o silogismo acaba ficando inválido. Por isso, a necessidade de você ir aí na aula sobre as regras do silogismo e prestar atenção como ele se articula direitinho para reconhecer quando alguém está argumentando, quando alguém está pensando de uma forma que não é necessariamente tão boa, ou até nós mesmos, quando estamos usando elementos de forma errônea para gerar conclusões também erradas. Então, fica aí a dica. Temos uma aula aqui sobre as regras, então vá lá e dá uma olhadinha para você conseguir estruturar isso direitinho. Então, o silogismo vai orientar o nosso raciocínio. Se ele vai orientar o nosso raciocínio, ele vai estabelecer necessariamente os métodos de argumentação. Bom, você já viu que nós temos também aulas sobre textos argumentativos, não argumentativos, tipos de argumentação, através agora dos métodos de argumentação. E agora nós vamos entrar nos métodos de argumentação, os métodos que nós temos ali como indução e dedução. Existem mais, só que nós vamos pegar esses dois, que são os mais básicos, são os mais badalados, que você vai aproveitar, principalmente a educação básica, aí no ensino médio, e até mesmo depois no ensino superior, escrevendo seus textos, que são argumentativos, como artigos científicos, resenhas, tese de mestrado, doutorado. Ali vai a famosa monografia TCC, a pessoa usa muito essas estruturas de TCC também. Então, o silogismo, ele vai ser a orientação do raciocínio, certo? E dos nossos métodos de argumentação. Como é que eu posso apresentar esse silogismo? Eu tenho o silogismo dedutivo, certo? Então, veja só, nós também já temos uma aula sobre dedução aqui no nosso elemento aqui, que é a plataforma Gonçalves Dias, você pode procurar lá, você vai encontrar. Mas, assim, de uma forma bem objetiva agora, porque nós já temos isso aqui bem delineado, o silogismo dedutivo, ele é mais indicado para demonstrações. Uma coisa importante é que ele não gera conhecimento novo tanto assim. A dedução, ela não tem essa possibilidade de gerar tanto conhecimento novo, ela não gera tanta novidade, ok? Mas, ela serve para confirmar algo que nós já queremos estabelecer a priori. Então, no silogismo dedutivo, nós temos geralmente proposições chamadas universais ou gerais. Proposições universais. Ou, se você for buscar aqui na plataforma Gonçalves Dias, nós temos o que são proposições universais ou gerais, certo? Aí, nós temos as famosas premissas, trazendo essas proposições gerais e universais, construindo uma conclusão, que pode ser particular ou singular. Certo? Conclusão particular ou singular. Então, perceba de uma forma até assim, metafórica, minimista, né? Que eu vou diminuindo o raciocínio. Então, eu começo com ele bem grande e vou terminando ele de uma forma bem menor. Bom, é um método aqui que nós temos de construir um silogismo. Então, mais uma vez, nós temos aqui na própria plataforma Gonçalves Dias também, aula com exemplo, temos exercícios sobre isso também. Então, veja só. No silogismo dedutivo, eu estou demonstrando, eu vou me ocupar com a demonstração. Eu vou trazer para vocês uma fórmula de estabelecer algo a priori, ou isso em primeira instância, e dali retirar algo que está dentro deste mesmo elemento que eu estabeleci. Por isso, a gente fala que é uma demonstração e que, do ponto de vista de criação do conhecimento, ela é um tanto quanto estéreo. Criação, ela comprova, demonstra, ela descreve com mais acuricidade. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver um raciocínio em que eu vou demonstrar alguma coisa, em que eu tenho a necessidade de tirar de dentro daquilo que eu já sei algo menor, eu tenho que tomar um caminho como a dedução. A dedução, ela é extremamente aplicável a este caminho de raciocínio. Eu vou apenas demonstrar, eu vou descrever, eu vou delinear algo a partir daquilo que eu já até sei, já até estabeleci. Eu tenho um raciocínio macro maior, ali eu vou diminuir um pouquinho ele, minimizar com uma estrutura que está dentro dele mesmo. Então, o silogismo que nós usamos geralmente é o silogismo dedutivo, correto? É um silogismo amplamente utilizado na matemática. Por exemplo, eu tenho a matemática, como uma grande aliada que utiliza dessa dedução. Mas eu tenho também fórmulas da física. Olha aqui. Fórmulas da química também. A famosa dedução de fórmula. A gente já fala muito, você já escutou. Seu professor, por exemplo, de física e química já trouxe várias vezes. Vamos deduzir uma fórmula aqui. Então, você pega de um elemento que já existe, você vai unir com uma outra e torná-la menor, mais aplicável, mais aprazível ao cálculo que será executado. Então, para demonstrações, para minimizar elementos que estão dentro de outros maiores, para uma forma de descrição mais adequada, eu tenho a dedução aqui como um grande prato, cheio para a gente delinear e construir essa delineação do conhecimento. Mas eu não tenho só o silogismo dedutivo. Eu tenho o silogismo indutivo também, olha. O silogismo indutivo. Bom, mais uma vez, trazendo a vocês a informação de que nós já temos aulas sobre indução também aqui. E nós temos várias aulas, dentro até da filosofia moderna, por exemplo, no empirismo, tratando da indução e dos problemas da indução. Eu já disse a você, por exemplo, que o silogismo dedutivo, ele tem pouco poder criativo. Ele tem pouco poder de criação. O silogismo indutivo também possui as suas falhas. Depois eu cito a vocês. Agora, vamos lá. O silogismo indutivo, ele começa com proposições. Aí vamos fazer uma inversão. Você pega lá na outra aula. Você vai ver que eu falei que eu tenho aqui proposições. Eu posso fazer com proposições particulares. Certo? Ou singulares. Ok? E aqui eu vou construir uma conclusão. Certo? Que é geral ou universal. Geral ou universal. Certo? Então, nós temos aqui uma proposta inversa. Você pode perceber que nós vamos inverter todo o processo de construção. Correto? Olha aqui, na indução, eu tenho análise de casos. Por exemplo, eu posso muito bem associar e construir raciocínios muito mais eficientes para análise de casos. Certo? Análise de casos. Isso aqui entra muito melhor dentro do processo que eu vou utilizar a indução. Eu posso, por exemplo, eu posso fazer isso aqui com dados, analogias, as famosas comparações. Então, a indução tem uma aplicabilidade larga dentro do processo do conhecimento. Ok? E para isso, ela é muito criativa. Ou seja, ela cria muito conhecimento novo. Muito conhecimento novo. Uma característica que a dedução já não tem. A indução, ela me permite avançar. Essa criação, entenda no sentido de avanço. Ela consegue avançar muito dentro do processo. Mas, se a dedução é uma estrutura que é pouco criativa, por isso não avança tanto, e a indução é muito criativa, ela avança bastante, a indução tem um problema muito claro. Por exemplo, David Hume, certo? Aponta problemas da indução. Olha aqui. Utilizando o nosso... Vou puxar aqui o argumento usando a autoridade de um grande filósofo empirista. Hume fala dos problemas da indução. Ok? Por exemplo, eu tenho sempre um salto lógico. Certo? E eu vou correr o risco de fazer uma generalização absurda. Generalização. Absurda. Ok? Então, olha só. A indução, ela promove aqui problemas, dois problemas bastante robustos. Primeiro, eu, na indução, por mais que eu teste vários casos, eu nunca testei todos. E depois, quando eu concluo que todos, eu estou fazendo uma generalização que nem sempre pode ser verdadeira. Certo? Então, ah, pessoal, por que você está citando esses defeitos, tanto da dedução como da indução? Bom, na dedução, nós temos o problema dela ser pouco criativa. Ela é pouco criativa. Ela avança muito pouco porque ela só demonstra, ela descreve, mas a criação dela é muito pequena. Já a criação na dedução é maior, em compensação ela traz outros problemas que são latentes. Então, veja só, se você quer demonstrar uma coisa, é melhor você usar a dedução, mas saiba que pouco será criado. Se você quer analisar alguma coisa, expor muito mais, referir-se a dados, aí você pode utilizar a indução, mas saiba que você também vai comprar uma série de problemas, tá? Dentro desses silogismos. Então, veja só, os silogismos existem, de acordo com a nossa intenção de argumentação, a intenção heurística, ou seja, da investigação, da busca, da pesquisa, nós devemos tomar um ou outro em mãos. Podemos até misturar, por exemplo, Aristóteles misturava muito eles até, mas temos de ter a noção que podemos cometer alguns erros, na verdade, dentro desse raciocínio, a partir dos defeitos que cada um vão apresentando, cada silogismo desse, tá? Então, aqui não é perfeito, nós não temos aqui uma coisa extremamente acabada, por A mais B. Nós temos aqui a utilidade delas, nós podemos perceber que elas têm um poder muito grande de intromissão na produção do conhecimento, daí elas serem importantes, mas também, né, nós temos os percalços, isso é normal, gente, com todo conhecimento tem isso, a gente precisa aí tirar essa soberba de mão, de querer ali fechar, absolutizar, ou até mesmo considerar como infalível, porque todos eles ali vão apresentar os seus problemas, tá? Então, isso aqui ajuda muito vocês dentro do conteúdo de lógica, dentro do conteúdo de produção textual, dentro dos conteúdos que vocês vão desenvolver, a partir até de uma simples resposta para uma questão de uma prova, um exercício, ali em algo que você vai até pensar e anunciar aos seus colegas como estrutura de seu raciocínio. Então, isso é fundamental, porque o papel da lógica justamente é esse, tá bom? Então, aqui eu vou deixando a vocês meu forte abraço, a mensagem de otimismo, tá? Vamos continuar juntos, fique em casa, mas fique conosco e fique estudando, tá? E aqui a filosofia trazendo para vocês grandes mensagens, grandes conteúdos, para que os senhores possam aproveitar e constituir conosco reflexões, que sejam as grandes reflexões de nossas vidas, tá? Fica aqui a mensagem de otimismo, agradecimento e que Deus nos ajude sempre em nossa jornada.